Eu vou voltar agora a falar com o Tiago Silva ao vivo sobre o caso do homem que teria sido espancado e teve o corpo queimado por justiceiros, isso na Vila Barigui, aqui na cidade industrial de Curitiba. Aliás, parece que pela primeira participação do Tiago, às 11h40, agora a gente começa o balanço geral às 11h40 da manhã, ele me dizia que inclusive por lá os traficantes estão tentando botar medo também, inclusive nos moradores, ali numa rua conhecida da região, querendo tirar câmeras e tudo mais. Mas em relação a esse caso, a esse homem, teria sido violentado, teria sido queimado, teria sofrido violência, também foi queimado. Como é que ele está? Sobreviveu, não sobreviveu, foi para o hospital? Porque parece que tem um mistério por trás dessa história aí também. Qual que é, Tiago? Pois é, o Jásson, o fato foi registrado na rua Cid Campelo. A rua Cid Campelo é a principal via que corta ali a região da Vila Barigui, na cidade industrial de Curitiba. Aquela região cresceu demais, fica ali próximo, inclusive, a João Bétega, fica nessa região ali, né, de Curitiba. Ô, Jásson, encontrei ali uma população assustada, uma população com medo da violência registrada ali. Há informação de que o tráfico de drogas atua de forma pesada nessa região. E aí fui conversando com uma pessoa ali, tentando uma imagem de uma câmera de monitoramento. Daí eu achei curioso, falei, mas tem um comércio aqui, tem loja de material de construção, tem farmácia, não tem nenhuma distribuidora de gás, de água. Não tem ninguém, tem câmera de monitoramento aqui. Daí o cara falou, não, Tiago, aqui a gente não pode ter câmera de monitoramento porque os traficantes não deixam. A rua não pode ser vigiada, não pode ser monitorada. Inclusive, um comerciante me relatou, Jásson, que tinha uma câmera virada pra rua. Ele teve que negociar, negociar entre aspas. O traficante falou, ó, ou você vira essa câmera pra dentro da tua loja, ninguém vai mexer na tua loja. Tá? Fica tranquilo, aqui é a ordem do traficante. Vira a câmera pra dentro ou nós vamos arrancar essa câmera daqui. Essa é a ordem, é isso que prevalece nessa região de Curitiba. Desembargador Cid Campello, perto da UPA da SIC. Aliás, tem um batalhão da Polícia Militar bem pertinho ali também, viu, Jásson Goulart? E mesmo assim, a informação é que tem o tráfico de drogas atuando de forma pesada nessa região. Esse homem, que foi espancado na rua, ainda atearam fogo no corpo dele, em estado gravíssimo. Ele foi atendido por uma ambulância do corpo de bombeiros e foi levado até o Hospital Evangelico aqui na capital. A gente retornou à região onde tudo aconteceu. A população não quis comentar o fato, mas em off comentou com a gente que a situação é complicada por lá. Veja. Nesta segunda-feira, nós retornamos aqui à região da Vila Barigui, na cidade industrial de Curitiba. Aqui é a rua Cid Campello, é a principal rua que corta essa região da Vila Barigui. Palco de uma cena de filme de terror nessas últimas horas. Segundo as informações da Polícia Militar, ontem, por volta das 7 horas da noite, agora tem até um certo movimento, existe um comércio forte aqui nessa região da cidade, mas ontem a situação estava tranquila, comércio fechado, quando uma pessoa, um homem de mais ou menos 25 anos, ele começou a ser espancado, agredido no meio da rua. Quando chegou nesse ponto aqui, após ser esfaqueado, agredido, já inconsciente, os criminosos ainda atearam fogo no corpo da vítima. Ele ficou aqui, os moradores da região entraram em contato com a Polícia Militar, a polícia veio para cá, pelo menos três viaturas da PM, existe uma companhia da Polícia Militar perto aqui da Cid Campello. Quando os policiais militares chegaram aqui no local, esses agressores já não estavam mais aqui. Fugiram nessa direção aqui, passaram por esse local e fugiram ali próximo ao rio, Rio Barigui, que corta essa região aqui da cidade industrial de Curitiba. O homem ferido recebeu atendimento por parte dos socorristas do corpo de bombeiros do SEAT e ele acabou sendo levado a um hospital aqui na região de Curitiba, inconsciente. A informação é que esse homem já constava com passagem por furto. Há quem diga aqui que ele estava praticando delitos nessa região aqui da Vila Barigui. E esse tipo de crime não é aceitado por aqui. A polícia trabalha para identificar os agressores. Como a gente pode observar aqui, apesar do comércio forte, não existem câmeras de monitoramento que tenham flagrado a agressão. Aliás, conversando com moradores aqui dessa região e comerciantes, a população aqui está assustada com a violência que eles presenciam quase que diariamente. Eu não consigo, gente, acreditar numa situação como essa. Como é que bandidos vão mandar na nossa cidade? Hein? Como é que bandidos vão dizer assim, você pode colocar ou você não pode? Você pode colocar aí a câmera de segurança, mas voltado para a sua loja. As câmeras de monitoramento são importantes exatamente para isso, para ajudar a desvendar crimes como esse que o Tiago acabou de trazer para a gente na reportagem. Hoje existem câmeras espalhadas por todos os cantos. Será que agora as pessoas vão ter que esconder as câmeras também? Tiago, a polícia militar, você disse que tem uma companhia aí do lado, né? Você chegou a falar com a PM, tem alguma nota da PM sobre isso? A polícia militar tem algum conhecimento das ameaças que esses traficantes fazem ali na região para os comerciantes? Tem sim, ô Jásson. E não é uma companhia, é um batalhão. É o 23º Batalhão da Polícia Militar, que fica ali da Asciola e Filho, do lado, inclusive da UPA. Tem um batalhão ali, tem uma circulação de viaturas da Polícia Militar ali. Porém, a polícia diz que garante a segurança, diz que existe o patrulhamento no bairro e que as denúncias podem ser feitas, inclusive de forma, né, que não precisa se identificar, de forma velada a Polícia Militar, de forma anônima a PM, através do telefone 181. É que os traficantes podem ser, sim, denunciados. Agora, a população diz que quando escurece ali a Vila Bariguí, ali é terra de ninguém, viu, Jásson? Então, seis, sete horas, quando o comércio baixa as portas, é o movimento ali de tráfico de drogas, de venda de crack, de maconha. Existe um medo ali por parte da população e, principalmente, ali no rio, mais pra baixo. Eu tava ali na Cid Campelo, que é a principal. Uma quadra pra baixo tem o rio, o rio Bariguí, que corta toda aquela região ali, por isso o nome da vila, Vila Bariguí. O rio ali, ô, Jásson, ali as pessoas ficam consumindo drogas, bebendo, o pessoal de bengue ali tem medo, e aí a população se fecha. A informação, inclusive, Jásson, que esse homem, que foi agredido, que foi esfaqueado, que foi queimado no meio da rua, ele já tinha uma passagem pela polícia pelo artigo 155, que é o furto, furto qualificado, já tinha passagem pela polícia. E que os traficantes viram esse rapaz cometendo, tentando cometer um furto. E aí os traficantes, essa é a denúncia que chegou aqui pro Balanço Geral, é que os traficantes mandam ali naquela região, falaram, aqui você não vai furtar, meu amigo. Aqui não, aqui é com a gente. Aí os traficantes agridem e ateiam fogo, colocam fogo no corpo desse homem. Jogam fogo do lado de um comércio, na rua movimentada ali do bairro. E aí, ô Jásson, ele foi levado ao hospital, a DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Jásson, está aguardando agora o quê? Que esse cara se recupere pra que ele possa falar alguma coisa. Ele não foi ouvido e os agressores também não foram encontrados. Jásson. Essa é a região aí que o Tiago tá conversando com a gente ali, nós estamos com a imagem, essa é do Google Maps, é isso? Região ali da Cid Campelo e tal, de onde o Tiago tá conversando com a gente agora. Estão mostrando pra você, pra você ter uma ideia. É uma região de bastante comércio, movimentada também. Agora, se eu entendi a história, o que que acontece? Que normalmente a gente ouve, e aí a doutora Márcia, com os quase 30 anos de polícia dela, vai poder ajudar a gente a entender. Ou seja, o cara fala assim, ou hoje, né? Aquela quadrilha, ele diz, olha, a área nossa, quem vier aqui vai ter problema. Nós não vamos deixar ninguém roubar o seu comércio, do seu comércio, pra não atrair a polícia pra cá, né? É, você vai ter paz, também não vai poder instalar câmera de monitoramento, também não vai instalar câmera de monitoramento, né? E aí, quando vem alguém de fora que tenta alguma coisa, eles agem dessa maneira. Nenhuma coisa tá certa, nem outra. Exato, é necessário que o Estado assuma o seu papel, que o Estado entre e assuma a região, já que existe a notícia de quem está assumindo a região, que são os traficantes. Então, o Estado não é também terceirizar essa função pro comerciante ali, pra aquela pessoa que tá numa situação fragilizada. Então, o Estado tem que vir assumir, o Estado mesmo colocar suas próprias câmeras, colocar a polícia presente lá, porque é tudo que eles não querem. Por isso, eles não querem que ocorram crimes na área deles. Porque aí a polícia, por causa da forma que se escolhe fazer o monitoramento, que se escolhe fazer a presença policial, é por onde nós temos mais boletins de ocorrência. Mas se a situação tá de controle pelos traficantes ou por qualquer outro tipo de bandido, a polícia tem que ir pra lá, sim. Eu não sei como é que poderia ser feito, mas de repente, será que a polícia não consegue instalar câmeras lá? Hã? Na rua? Por que não? Nosso município tem câmeras. Tem câmeras, o batalhão tá por ali? Direcionar pra esse local. Né? Você consegue imaginar, meu amigo, você que é daqui de Curitiba, você consegue imaginar uma situação como essa na Avenida das Torres, por exemplo? Você consegue imaginar uma situação como essa na Marechal Floriano, por exemplo? Rápidas que cortam a nossa cidade nos bairros, que dão acesso a regiões mais humildes da nossa cidade? Não dá pra imaginar que isso venha a acontecer. Agora, pra que isso não aconteça, tem que tomar a atitude já. Sim, o Estado tem que tomar conta do lugar, não só com a polícia, mas também com os outros meios, né? É necessário que a assistência social esteja presente, é necessário que nós tenhamos saúde presente, educação presente e tenhamos também a polícia. Mas é necessário esse combo de ações pra que as pessoas não se sintam na mão dos bandidos, né? Tiago Silva, obrigado pelas informações, a gente continua acompanhando esse caso, novidades por favor, traga pra nós aqui no BG. Obrigado, meu amigo. Olha, um homem está...